E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo Vieira e nesse vídeo eu vou trazer mais um Batalha de inscritos. Eu vou estar trazendo hoje o game Minecraft e vou estar trazendo mais algumas artes que o pessoal está fazendo aqui no meu mundo. Deixa eu tomar um pouquinho aqui da poção para ficar de dia. Beleza! Então aqui eu vou começar mostrando o pixel art do Tuck Norris. Ele fez, não preciso nem falar quem é, né cara? O Capitão América e o Hulk. Meu, ficou muito legal, muito da hora. Ele durante a semana, ele provavelmente vai trazer mais personagens aqui do Marvel aqui no nosso mundo do Bob Max. Mas ficou muito legal, cara. Dá para ver de bem longe. Agora eu vou mostrar aqui para vocês também um outro pixel art que o pessoal fez, que foi esse daqui. Que é o Johnny Bravo. Quem fez o Johnny Bravo? Deixa eu ver se tem que colocar a plaquinha aqui. Colocou, a plaquinha está aqui embaixo. Vamos chegar mais perto dela aqui. Quem fez foi o Victor FDD. Então ele fez o Johnny Bravo. Olha que louco que ficou o Johnny, meu. Igualzinho. O que mais posso mostrar para vocês aqui que chegou de novo no meu mundo? Tem esse outro item aqui. Eu sou mais novato aqui no Minecraft, então eu ainda não sei todos os nomes de todos os itens que tem aqui nesse jogo. Mas pelo que o pessoal me falou, esse aqui é um minigame que tem no modo survival. Então aqui a gente está jogando no modo criativo. Então aqui ele não funcionaria 100%, mas se eu alternar o mapa, dá para jogar esse minigame que ele fez aqui também. Ficou bem legal. Deixa eu ver aqui o que tem mais para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui no fundão agora o dirigível que fizeram aqui. Meu, ficou bem grande. Está da hora. Está legal ele também. Quem fez isso aqui? Deixa eu descer aqui. Ver se tem plaquinha aqui. Pô, quem fez isso aqui foi o Sky Sun. Viu o bonequinho dele ali, já lembrei. Beleza. Opa. Dá para sentar aqui de boa. Ficou bem legal aqui também aqui dentro. O dirigível dele. Cadê a plaquinha? Mostra a plaquinha aí. Aqui, ó. Ah, ele deixou ela flutuando aqui. Então, feito... Opa. Feito... Opa. Feito por Sky Sun. Legal. Pessoal... Se acaso ele fizer alguma alteração aqui, galera, num próximo vídeo, eu mostro. Se ele fizer mais alguns detalhes aqui. Desse jeito, já está bem legal. Mas o pessoal aqui é rigoroso, né? Então, na batalha, cada um quer superar cada vez mais nas próprias artes. Então, deixa eu ver que eu posso mostrar mais pra vocês aqui o que o pessoal fez. De coisa legal aqui. Eles fizeram também esse balão. Ficou bem legal aqui. Quem fez esse daqui foi... Ele colocou aqui dentro. Opa. Sobe aí, Bob. Desce. Quem fez esse foi o... Gui. O Giga. Giga D. Ele fez esse daqui. Deixa eu mostrar daqui um pouquinho mais longe pra vocês. Ficou bem legal. E aquele lá no fundão, parecendo uma coxinha gigante, fui eu que fiz. Então, por favor, não me xinguem aí, tá? Vai fazer uma semana que eu estou jogando esse game. Eu nunca tinha jogado Minecraft. Então, comecei a jogar ele agora. O pessoal está me ajudando bastante aqui os inscritos. Então, com menos de uma semana de game, eu já consegui fazer esse balão aqui também. Aqui embaixo fizeram um santuário. Também ficou da hora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem fez esse santuário aqui foi... Deixa eu ver se tem aqui na plaquinha. Vou pegar aqui o meu... Meu item. Foi o Giga também. Olha, tem um cachorro aqui, mano. E aí, Brutus? Jerema. Meu Jeremias está ali dentro. Tem a mesinha aqui. Olha a mesinha aqui, louca. Fez uma mesinha bem legal ali. Deixa eu mostrar aqui do lado de fora pra vocês. Ficou bem legal. Ele fez essa torre aqui também de portal. Ele fez também essa árvore gigante aqui, meu. Muito insana. Da hora. Deixa eu dar um pulinho pra cá. Aqui. Quem fez isso daqui? Esse aqui também foi o Giga. Ele fez aqui. O que que é aqui? Aqui ele fez uma coleção. A coleção de Hot Wheels dele, gente. É só carro top. O cara tem a coleção inteira aqui, ó. Dos carrinhos da Hot Wheels. Não tá voltando nenhum. Meu, o cara entrou até nenhum aqui, ó. Pra dar um rolê. Ficou bem legal a coleçãozinha dele ali. Aqui, eu fiz uma réplica da minha casa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidão. Aqui é uma réplica da minha casa. Sobe aí, mano. Pera aí. Aqui. Então, aqui é a minha sala. Minha cozinha. Aqui, banheirinho. Aqui, uma biblioteca. Aqui, meu quarto de setup e game room. E aqui, onde eu durmo com a minha esposa. Então, vai ficar aqui. Onde o pessoal tava aprontando ali, ó. Ah, peguei no pulo, hein, seus vacilão. Aqui é o banheiro. Depois, eu vou pedir pro pessoal também me ajudar a fazer a privadinha aqui e o chuveiro. Que eu ainda não fiz. Mas tá bem legal, assim. Essa casinha aqui também eu fiz com as dicas dos inscritos. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar pra vocês aqui. O que o pessoal fez. Deixa eu ir lá no Submarino. O que o Submarino, pessoal, um dos inscritos fez. E eu acabei não mostrando da outra vez. Então, deixa eu voar pra cá. O Submarino vai tá aqui. Opa! Teve essa ponte aqui também. Que os inscritos fizeram. Então, deixa eu ver aqui quem fez essa ponte. Eu não lembro de cabeça. Ela não tá com a placa. Ela não tá com a plaquinha. Então, não vai dar pra eu dar os créditos. Pessoal, não esquece de colocar as placas. Todo mundo tá fazendo pixel art aqui dentro. E algumas pessoas estão esquecendo de colocar as placas. Sem a placa, esquece. Não tem como eu acreditar a arte da pessoa. Porque eu não vou lembrar. É muita gente que entra aqui e faz as artes. Então, sem a plaquinha, esquece. Não tem como eu dar o crédito. Então, vamos entrar aqui na... Aqui agora pra procurar o Submarino. Ele vai tá aqui embaixo. Olha o Submarino aqui, mano. Então, esse Submarino aqui, quem fez? Tem a plaquinha dele aqui. Vamos entrar aqui. Bem no ritmo de festa. Rapidão. Quem fez esse navio foi o Melignat 6. Então, vamos entrar aqui nele também. Ele senta por aqui, ó. No esquema. Beleza! Aqui, ele colocou umas... Algumas armas. Aqui tem uns canhões. Ficou bem legal esse... Esse... Submarino que ele fez. Aqui também, dentro do nosso mundo. Quem quiser trazer artes aqui dentro do meu mundo. É só você se inscrever no meu canal do YouTube. E me adicionar na live. A minha Gamer Tag é a BobMaxBR. Deixa eu tentar voar aqui que eu tô preso, mano. Voa aí, cara. Voa, meu filho. Deixa eu voar aqui. Tá treta. Voa, mano. Voa. Aê. Saí dali. Cara, eu tava ficando até assustado. Então, quem quiser trazer as artes aqui. É só você se inscrever no meu canal. Me adicionar no Xbox. Quando você entrar aqui no meu mundo, você vai tá travado. Então, eu vou mostrar... Ensinar as regras pra você de novo aqui. Depois que eu ensinar as regras, aí eu vou liberar o acesso pra você poder montar e trazer a sua pixel art pra desafiar com o pessoal que já tá trazendo várias aqui dentro do mundo. Então, eu vou dar uma volta rápida aqui pra vocês verem o que o pessoal já fez aqui. Praticamente, acho que vai fazer uma semana e meia que eu chamei o pessoal pra começar a construir aqui dentro do meu mundo. E olha a quantidade de coisas que já tem aqui dentro. Praticamente, eu já tenho que viajar aqui, porque senão eu não consigo mostrar tudo de uma vez. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreve pra ajudar o crescimento e a divulgação do canal. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu.